Presidente Vanessa, graças a Deus, que não tenham palavras para falar depois dessa agressão, sou uma mulher que lutou no passado e continua lutando no presente pela democracia, pela liberdade. Fui presa duas vezes, tenho orgulho de integrar um partido que teve suas vítimas mortas naquele período e os seus ossos são um patrimônio sagrado da história da luta de nosso povo e a eles reverencio. Mas neste momento quero dar como lido um pronunciamento em defesa da aposentadoria especial da policial militar do Estado de Minas Gerais. Policiais que hoje enfrentam dificuldades no exercício operacional das suas funções e que não tem a diferença que todas as profissionais mulheres têm numa aposentadoria de menos de cinco anos como dos homens. Registro aqui a luta que elas realizam no meu Estado, o Estado de Minas Gerais, para que o governador do Estado possa atender as reivindicações que elas têm apenas 100 mulheres. Mas peço licença a elas para dizer que a elas eu ofereço a minha luta presente por melhores condições e a minha luta passada pela liberdade e pela democracia. Ainda bem que este parlamento está aberto porque homens e mulheres no passado souberam honrar e dedicar o melhor das suas vidas, a sua própria vida, a existência da liberdade. Faço, senhor presidente, concluindo o registro de que eu não gostaria de estar nesse parlamento para escutar o que eu escutei nos últimos três minutos.